Durante a visita do deputado estadual Guto Silva a Mariópolis para anunciar a liberação de 6 milhões de reais para a construção da rodovia estadual que liga Mariópolis a São Domingos, em Santa Catarina, o prefeito Mário Paolec reivindicou ao parlamentar que auxiliasse no aumento de policiais militares no destacamento da PM no município. Guto Silva disse que o governo anunciou a realização de um concurso público para a contratação de novos policiais. O Paraná já está com um concurso em andamento, nós teremos escola dos soldados aqui em Pato Branco, 80 novos profissionais que possivelmente comecem em maio, e eles terão um processo de formação e o objetivo é colocar em novembro e dezembro esses policiais nas ruas. O nosso pedido é para que esses 80 policiais que venham a Pato Branco nesse trabalho de formação permaneçam na região e aí para novembro e dezembro nós vamos conseguir recuperar essa perda de efetivo que não é pontual só em Mariópolis. Estamos aqui no sudoeste e em outras regiões do Paraná com o mesmo problema. O tenente-coronel Gerson Zocchi acompanhou o deputado estadual Guto Silva na visita à Mariópolis e destacou que nos últimos anos mais de 12 mil policiais militares saíram da PM no estado por aposentadoria e outros fatores. A escola, que deverá iniciar em breve, vai formar novos policiais que serão destinados à área do terceiro BPM. Em relação a este governo, posso dizer que houve alguns percalços, ficamos dois anos por conta da lei complementar 173 com o impedimento de contratação de policiais, no caso funcionários também de todas as secretarias mas mais especificamente da polícia militar. Então isso nesse período todo nós estamos perdendo efetivo para aposentadorias, para militares que foram para outras carreiras e tudo isso infelizmente acaba desaguando nessa falta e que estará sendo suprida em parte agora com essa contratação desses novos 2.400 policiais militares que estarão em período de formação a partir do final de maio.